Aí irmão, na moral, se tu quer aprender a ser um carioca de verdade, tem que aprender a pular muro, meu nobre, vou te ensinar, ó Pô, mas tu é gordão, mané Tá vendo? É muito fácil, é só dar um double jump Como é que eu dou double jump, mané? É o poder da Lector Pirose, mané, tá no teu sangue É só pular dentro do vento, meu nobre Só os ratos conseguem fazer isso aí, os ratos do play